Fala galera, siga aqui o meu Discord, tá? Eu não vou mostrar meu Discord, só quero falar umas coisas E eu sigo meu Instagram, né? Aqui Esperta Gente, voltei Vai, aí, ei Aê Esse aqui Aqui, ó Série Júnior Série Júnior É com dois R, tá gente? Onde é aí, YouTube Eu vou botar o nome aí no meu Instagram Pra vocês colarem Quer dizer, Instagram Pra vocês colarem E eu tenho muitos seguidores Muitas pessoas que eu tô seguindo E também Os Slimes, né? Não é por causa disso Mas é um React Ou siga o meu Roblox Que é Série J3500 Aqui Eu tenho 200 amigos Quando eu remover um amigo Vocês vão botar uns usuários Se você não é Aí Depois você Aí depois 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 É Eu tô Eu tenho 59 seguidores E eu tô seguindo 121 pessoas Se inscreve no meu canal Dá like nesse vídeo Até